O governo realiza a operação para auxiliar os moradores dos municípios atingidos pela chuva. Os envolvidos na operação se reuniram hoje pela manhã para definir as estratégias de ação. Batista Fira acompanhou, direto. Os integrantes dessa operação se reuniram no Palácio do Governo para receber instruções acerca das ações que serão desenvolvidas durante todo o dia de hoje em municípios que foram duramente atingidos pelas fortes chuvas que vêm caindo em Alagoas. Foi definido que essas equipes irão para os 27 municípios e irão fazer um levantamento minucioso das necessidades de cada um. Então todos eles estão com formulários e em seguida retornam para passar para o Corpo de Bombeiros, o Governo, a Defesa Civil para nós tomarmos o mais rápido possível as providências cabíveis, as necessidades urgentes agora que os municípios estão precisando. Isso não quer dizer que nós não estamos sabendo, estamos, mas as equipes vão fazer algo minucioso. São várias informações que chegam e por esse motivo para dizimar essa dúvida, informações erradas, infelizmente está chegando. Então essas equipes estão indo em loco para tirar todas as dúvidas, anotar nos relatórios e trazer para o governo e nós providenciarmos o mais rápido possível as necessidades. Desde que as chuvas começaram a cair de forma mais intensa aqui, a Defesa Civil e Estadual caiu em campo e monitorando esses municípios mais atingidos, vai passar para a gente agora, por favor, coordenador, como é que está a situação nesse momento dos municípios mais atingidos? A situação está voltando à normalidade, já começamos a operação de lavar as ruas, os municípios já começam a lavar as suas ruas, as casas começam a voltar à normalidade, o governo do estado, o governador Renan Filho, colocou à disposição dos municípios atingidos toda a estrutura do estado para que nesse momento de assistência possa ser dada com a maior rapidez possível e traçando, buscando os recursos necessários para agora traçarmos também, posteriormente, a reconstrução das áreas que foram atingidas. A previsão das chuvas para os próximos dias? Nós estamos em um período invernoso, vai chover esse mês, o próximo mês, mas não temos previsão para catástrofe como tivemos agora na semana passada. Então vamos estar chovendo, mas tudo dentro da normalidade é o que nós esperamos. Segundo a Secretaria do Gabinete Civil, essa iniciativa deve mostrar às pessoas vítimas das chuvas que elas não estão sozinhas e que o governo do estado fará tudo para ajudá-las. Nós temos a dizer que nós estamos juntos e essa operação que nós estamos realizando hoje com 14 equipes formadas por policiais militares, oficiais do corpo de bombeiro e servidores públicos voluntários, ela trata exatamente da proximidade com os municípios e com as pessoas, com os alagoanos que estão sofrendo nesse momento. Nós iremos aos 27 municípios, alguns municípios em situação muito grave, como Pilar, como Marachal Deodoro, como Jacuípe. As chuvas voltaram, nos preocupam mais ainda e o que nós temos a dizer é que nós estaremos juntos com os municípios, com os prefeitos, buscando amenizar o sofrimento desses alagoanos. O Exército Brasileiro disponibilizou um hospital campanha que será instalado entre Marachal Deodoro e Pilar, exatamente ali no Distrito Industrial. Alagoas tem recebido sim apoio do governo federal, inclusive com a presença do próprio presidente Michel Temer, que veio ver pessoalmente os estragos causados pelas chuvas. Hoje pela manhã o governo recebeu uma equipe do Ministério das Cidades. Siqueira Júnior.